Novamente, Estela! Ela faz a diferença! Meus amigos, apresento a minha candidata Estela, que estou apoiando aqui na minha cidade de marcação, de 40 000, uma pessoa integral, uma pessoa do trabalho, e vamos votar no dia 7 de outubro, Estela. Gratidão, Alison. Você é um futuro na política de marcação, e eu desejo estar de mão dadas com você para esse dia chegar. E a Paraíba precisa continuar seguindo em frente. O número do governador é 40, e a gente aqui, 40 000. Novamente, Estela! Ela faz a diferença!